Colossenses 4, 17, diz assim E diz Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras Arquipo, meu irmão, era um dos companheiros de ministério do apóstolo Paulo Em Filemón, pelo verso 2 ou 3, 1, 2 ou 3, Paulo faz menção da igreja que está na casa de Arquipo Então logo nós entendemos o que? Que Arquipo era um dirigente de uma congregação Arquipo era um homem que havia recebido de Deus um chamado Havia recebido de Deus um dom E havia recebido de Deus um ministério Um chamado, um dom, um ministério E agora Arquipo está trabalhando Está exercendo o seu chamado Está trabalhando na obra que Deus lhe confiou Está exercendo o ministério que Deus lhe entregou Está trabalhando em prol do reino Em prol do avanço do reino Está trabalhando pela igreja, para a igreja e com a igreja E Arquipo, querido, está fazendo uma obra importante Ele está pregando o evangelho Ele está doutrinando ovelhas, está apacentando ovelhas Está preparando o povo de Deus para a vinda de Cristo Para o arrebatamento, para entregar para Jesus no dia da vinda do Senhor Então Arquipo esquece, recebeu do Senhor essa responsabilidade Esse chamado, esse ministério Que é um ministério, todo ministério tem suas dificuldades Todo ministério tem suas lutas Todo ministério tem suas batalhas Não vá pensar que Arquipo estava ali trabalhando E a coisa estava fácil Não, meu irmão Principalmente no contexto daquela época Onde o cristianismo era perseguido sanguinariamente Onde aqueles que eram identificados como cristãos Eram jogados na arena do coliseu Para que os leões esfameados os devorassem Eram crucificados em postos Cabeça para baixo, de cabeça para cima Eram amarrados em estacas, queimados vivos Eram arrastados em cavalos Eram cozinhados em óleo Enfim Era uma obra, meu irmão Que precisava desenvolver Precisava avançar Mas era um trabalho cheio de dificuldades Cheio de perseguições Cheio de lutas E Arquipo está lá Exercendo o chamado dele Exercendo a obra que Deus o confiou Mas, mas O texto deixa transparecer para nós Muito claramente Que parece que Arquipo Está tendo um pequeno problema no seu ministério Quando Paulo diz E digam Arquipo Atenta para o ministério que recebeste no Senhor Para que o compras E parece, meu irmão Que chegou ao conhecimento de Paulo Que Arquipo Parece que estava cansado De exercer o ministério Parece que Arquipo, meu irmão Estava enfrentando algumas lutas Que estava esfriando ele Espiritualmente Parece que Arquipo O texto deixa transparecer Porque assim Que os teólogos Estudiosos Eles analisam o texto Dessa forma O texto deixa transparecer O que? Se Paulo está pedindo Para Arquipo Atentar para o ministério Parece que Arquipo Está negligente Com o ministério Parece que Arquipo Por um momento Está displicente Com o chamado que Deus deu a ele Com o dom que Deus deu a ele Parece que ele está fazendo A obra de Deus De uma forma negligente Parece que Arquipo Não é mais aquele homem entregue Aquele homem doado Aquele guerreiro valente Aquele guerreiro batalhador Em prol da obra de Deus Parece que não quer Parece que Arquipo, meu irmão Deixou-se apagar No coração dele A chama Pelo ministério Que Deus tinha entregado Parece que quando Arquipo Iniciou a carreira ministerial Iniciou O trabalho Que Deus lhe havia confiado Parece, meu irmão Que Arquipo Tinha começado Com fogo Queimando no coração Com aquela empolgação Com aquela alegria Com aquele fervor E agora parece Que decorrer dos tempos Parece que o fogo Está se apagando Na vida de Arquipo E Paulo escreve Pedindo para os irmãos Olha, vocês falam aí Para Arquipo Que ele atente Para o ministério Que ele recebeu Do Senhor E o ministério Que Arquipo Tinha recebido Era de quem? Do Senhor O que eu estou dizendo? O ministério Que ele recebeu Do Senhor E Paulo estava Despertando Arquipo Tentando lembrar ele Arquipo O ministério Que você recebeu O filho Foi do Senhor Foi Deus Que te entregou Foi Deus Que te chamou Foi Deus Que te revelou Foi Deus Que está te usando Foi Deus Que te ungiu Foi Deus Que te consagrou Foi Deus Que te enviou Foi Deus Que te revelou Para mim Então atenta Para o ministério Que você recebeu Do Senhor Então querido Nós estamos trazendo Essa palavra Essa noite Por dois motivos Primeiro Nós temos aqui Alguns obreiros Hoje Que vão se consagrar Que vão ser Separados Para O ministério Temos outros Que já estão Consagrados Já estão separados Para o ministério Temos outros Que já estão Separados Para o ministério Mas hoje Estão entrando No ministério novo Num trabalho novo Num ministério O novo Que Deus Está dando Para eles Embora Claro Já vem Exercendo Esse trabalho E outros Que estão Aqui Que tem Um chamado Mas que Embora Tem um chamado Estão Estão se escondendo Esse ministério De Deus De servir De servir a Deus De realizar Algo Para Deus E agora Essa chama Está apagada E agora Essa chama Ela está Ofuscada E agora Esse chamado Que você Tinha no coração Que queimava Ele já Não queima Mais Você está Escondido Lá dentro Do teu trabalho Lá dentro Dos teus negócios Nas tuas Ocupações Está Negligenciando O chamado Que Deus Tem para Tua vida Quero lhe dizer Meu irmão Não há Um único Crente Em toda A história Da igreja Que tenha Sido chamado Apenas Para ficar Em banco Não há O único Crente Em toda A história Da igreja Que tenha Sido chamado Para ficar De braço Cruzado Todos Os crentes Em todas As gerações Tinham Chamado De Deus Assim Como você Tem E você Talvez Sabe Qual é o teu Chamado Você sabe O que está No teu coração Qual é o teu Desejo Qual é a tua Vontade De fazer Para Deus Pastor Eu tenho tanta Vontade De fazer Para Deus Isso Esse é o teu Chamado Pastor Eu tenho tanta Vontade De servir A Deus Fazendo isso Esse é o teu Chamado Esse é o teu Dom Esse é o teu Ministério Mas se você Deixar ele aí Meu irmão Guardado Se você Deixar ele aí Trancado Vai ser um Ministério Meu irmão Que não Vai Frutificar E se Deus Te deu Um ministério Um dom Chamado Ele quer que Você exerça Porque Deus Quer ver O teu Ministério Frutificar E produzir Frutos Para o reino Para que ele Seja glorificado Em João 25 Pronto Partido Verso 14 Jesus está falando Aqui Que quando ele Se ausentou Da terra Subiu para o céu Ele Ele chamou Ele chamou Seus servos E deu talentos A cada um De acordo Com a sua capacidade A um Deu cinco talentos A outro Deu dois talentos A cada um De acordo Com a sua capacidade E se ausentou Para longe Isso é Jesus Que reuniu Seus discípulos Subiu o céu Mas derramou O Espírito Santo Subiu ao alto Levou o cativo O cativeiro Mas deu dons Aos homens Pelo Espírito Santo E ele está dizendo Que ele deu A cada um De nós De acordo Com a nossa Capacidade Deus não vai Te dar um chamado Que ele não vai Te capacitar Para fazer Amém Embora você tenha medo Embora você sinta Ali Pá medo Meu Deus Como é que eu vou fazer Meu Deus Como é que eu vou fazer Essa obra Como é que eu vou realizar Igual Jeremias Quando Deus chamou Jeremias Capítulo um de Jeremias Foi que Jeremias disse Senhor Eu sou só um menino Eu sou só uma criança Não sei nem falar direito E Deus disse Não diga que você é uma criança Porque aonde eu te enviar Você irá E o que quer que eu te mandar Você falará Quando Deus chamou Moisés E Deus fala com Moisés Naquela saça A saça é um tipo de planta Que tem lá no deserto E quando Moisés viu Aquela saça queimando E Moisés foi lá Que maravilha é essa Era Deus Atraindo a atenção de Moisés Para falar com ele E ali Deus dizia Moisés Eu tenho um ministério para você Moisés Moisés eu tenho uma obra Para você realizar Eu vou realizar essa obra Por teu internet Mas você vai ser o meu instrumento O meu canal E ali Deus dizia Moisés A obra é grande Você vai resgatar Seiscentos mil homens Sem contar mulher e criança Moisés Três milhões de pessoas Você vai resgatar lá do Egito Vai brigar com o faraó Vai lutar contra o faraó Mas eu vou estar contigo Meu poder vai se manifestar Maravilhas vão acontecer E eu vou tirar o meu povo de lá E o que é que Moisés dizia Moisés começou a tremer Não, 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 não Senhor Eu tenho a língua pesada Eu não sei falar direito Mas Deus disse E quem foi que fez a boca Se eu estou te chamando Que é gago Que tem a língua pesada Então eu vou fazer Vou falar pela tua boca Mesmo sendo você gago Mas Senhor Eu não tenho instrução Eu não tenho sabedoria Não tenho entendimento Deus disse Eu vou lhe dar Mas Senhor O faraó é poderoso Deus disse Eu sou maior do que faraó Senhor O Egito Você é uma grande nação Mas não é maior Do que o meu poder Vá Moisés E Moisés estava lá Não Senhor Mas manda outro Manda outro Manda outro Deus disse É você Mas não Senhor Manda outro Moisés joga a vara no céu Joga Virou cobra Pega agora Virou cajado de novo Moisés bota a mão Dentro da blusa Botou Tira agora Leprosa Vista a leprosa Bota de novo Tira Está curada Sim Vai Moisés Manda outro Moisés mesmo vendo Deus Operando maravilhas Ali diante dos olhos dele Uma saça queimando Ouvindo a voz do eterno Do altíssimo Uma vara Transforma em cobra Depois transforma em vara A mão fica leprosa Meu irmão E depois fica curada No mesmo instante Lepra Nem cura Deus cura dentro de um segundo E Moisés ainda está questionando Por conta da sua pequenez Porque é isso irmão Que acontece com muitos de nós É por isso que muitos de vocês Que tem o chamado Estão com o chamado Trancado Escondido Guardado Porque se sentem como Moisés Incapacitados Despreparados Impossibilitados De fazer a obra Mas eu quero lhe dizer Em nome de Jesus Meu irmão Que você viu Que foi que Deus Pormeu de Moisés Moisés foi Deus fez maravilha Resgatou aquele povo Nunca mais levantou Um líder igual Moisés Mesmo espírito Que operou em Moisés É o mesmo espírito Que vai operar em você Se você agir É o mesmo espírito Que vai operar em você Se você se dispor Para ir fazer O que Deus está mandando A Bíblia está mostrando Aqui o Senhor Deu talentos Agora uma coisa Que eu acho interessante Aqui irmão É que o Senhor Deu talentos E quando ele deu Os talentos O que aconteceu O que pegou 5 Foi trabalhar Ganhou mais 5 Pegou 2 Foi trabalhar Ganhou mais 2 O que pegou 1 Escondeu Está isso aí Mateus 25 O que pegou 5 Opa Vou trabalhar Ganhou mais 5 O que pegou 2 Opa Vou trabalhar Ganhou mais 2 Que recebeu O dom de Deus O que pegou 1 talento Rapaz Eu vou esconder Isso aqui Eu vou esconder Eu não sou capacitado Eu não posso fazer nada Eu vou guardar E guardou Depois de muito tempo Jesus disse O dono da casa volta É a vinda de Jesus E ele volta Para prestar conta Com os seus Servos Prestar conta com quem? Com seus servos E quando ele chega Para prestar conta Com os seus servos Que ganhou 5 Cadê? Está aqui O senhor sentado no trono É nós irmão Esses aí Vão prestar conta com ele E o servo dele Somos nós Tem servo de Deus aqui Amém? É nós Vamos prestar conta com ele É nós irmão É nós Não, não é o julgamento Do mundo não O julgamento do mundo É no outro dia Depois do milênio ainda Esse é o nosso O nosso Cadê o servo? Que eu dei 5 talentos Está aqui Cadê? Traz E aí meu servo O que você fez Com os 5 talentos Que eu te dei? Senhor O senhor me deu 5 talentos Foi Está aqui senhor 5 talentos O senhor me deu Trabalhei Com o talento O senhor me deu Ganhei mais 5 Está aqui 10 Oh glória Quer dizer Ele recebeu o talento Mas teve que trabalhar O que é isso? Um homem pode estar Transbordando do Espírito Santo Mas se ele não trabalha Meu irmão Nada vai acontecer Mas se ele está Transbordando do Espírito Santo Se ele trabalha Coisas grandes acontecem Paulo estava cheio Do Espírito Santo Mas se Paulo Tivesse ficado escondido Guardado Acuado Nada tinha acontecido No ministério dele Mas como Paulo resolveu Ir O poder de Deus Operar por meio dele E aconteceu aquelas Maravilhas Aquelas igrejas Sendo abertas Vida se convertendo E Deus operando Tremendamente por meio dele Então quem recebeu 5 talentos Está aqui senhor 5 talentos 10 talentos Bom estar Servo bom e fiel Tu foi fiel no pouco Entra no muito No gosto do teu senhor Não é dinheiro não irmão É as mansões celestiais Entra no gosto do teu senhor Cadê o outro servo Que deu 2 Vem aqui O servo chega lá Senhor o senhor me deu 2 talentos Foi Pois está aqui 4 Eu trabalhei Ganhei mais 2 E o senhor diz Servo bom e fiel Foi fiel no pouco Entra no muito Entra no gozo Entra na glória Entra nas mansões Na riqueza eterna Ele entra Cadê o que deu 1 talento Você que está com o talento Escondido Você que está com o dom guardado E não quer trabalhar Esconder o talento Atrás dos negócios Do emprego Do trabalho Dos afazeres Está lá o talento guardado E você é ocupado demais Com a sua vida Aí Jesus chega Cadê o talento que eu lhe dei Senhor o senhor me deu um talento É verdade Pois está aqui senhor O talento que eu te dei Jesus não quer receber o que ele deu Ele quer receber dobrado E quando aquele homem disse Senhor está aqui O talento que o senhor me deu E Jesus disse Servo malvado Servo inútil Eu te dei um talento E você não fez nada com ele Pegue esse servo aqui E jogue ele Nas trevas exteriores Ali haverá pranto E ranger de dente Hum? Um servo Um servo Sendo condenado Porque Não Usou O talento Que Deus lhe deu Para a glória de Deus Você entendeu isso? Jesus Jesus estava vendo Aquele homem esconder o talento Estava E por que Jesus não foi lá Rapaz O outro Vou pegar esse talento aqui Ele escondeu Eu vou colocar lá Hum E ele fez Jesus fez isso? Jesus não toma o talento Que ele lhe deu Porém saiba Faça o que você quiser Com o talento que Deus lhe deu Esconda Use para a sua glória Use para o seu louvor Use para a sua exaltação Ou então use correto Para a glória de Deus Para a exaltação de Deus Para a promoção do reino Mas saiba de uma coisa Como você usar O senhor não vai tomar Você vai prestar conta dele Você entendeu? Talento que Deus lhe deu Ele não toma Tem crente bebendo cachaça E falando língua ainda Tem Tem crente bebendo cachaça E se prostituindo E curando doentes Enferme Ainda tem ainda Como é que pode pastor? Talento que Deus deu a ele Deus vai cobrar Tem crente pegando Os talentos de Deus Fazendo pior Que se pelo menos Está bebendo cachaça Mas ainda está curando Os outros por aí Tem gente que recebeu Talento E está usando Para a própria glória Tem gente Que recebeu Talento O dom E ao invés de usar Para promover O reino de Deus Está usando Para promover O império deles Tem gente Que está usando O dom E o talento Que Deus lhe deu Para promover Para promover A si mesmo Tem gente Que está usando O talento de Deus Para ganhar Dinheiro Tem gente Ficando Usando o talento de Deus Para ficar Milionário Não está usando Não está usando Para a glória De Deus Está usando Para benefício O próprio Jesus está dizendo Está escondendo O talento Está distorcendo Pregando heresia Para agradar o povo Para poder usar o talento E se beneficiar Está pregando heresia Para o povo Para poder agradar o povo E atrair multidões Para depois vender O talento Que Deus deu a ele Vai prestar conta Com Deus O Senhor O Senhor Não tomou o talento Enquanto ele estava Esperando o Senhor Voltar Mas no dia Que o Senhor Chegou para o julgamento Você vai estar Diante dele E o talento Que Deus te deu O que você vai fazer Você vai apresentar Quantos Deus te deu Quantos talentos Você tem Os donos Que Deus te deu O ministério Que Deus te deu O chamado Que Deus te deu Você vai apresentar O que para Deus Apenas o que Deus Lhe deu Ou você vai apresentar Frutos desse talento Porque o texto Está mostrando Que Deus não quer receber Apenas o que ele entregou Ele quer receber O que ele entregou E também multiplicado Com frutos É isso que ele quer Por isso Paulo avisa Arquipo Arquipo Atenta Para o ministério Que Deus te deu Arquipo Atenta Para o ministério Que tu recebeu Do Senhor Para que tu cumpras Para que tu cumpras Era como se Arquipo Não estivesse mais Cumprindo O ministério Que Deus tinha dado A ele É como se Arquipo Simplesmente Tivesse abandonado Por completo O chamado O dom O ministério E Paulo E Paulo adverte Lembra Tu atenta Que Deus te entregou Você está servindo A Deus Com o que ele Te entregou Você está servindo A Deus Com o que ele Te deu Isso aqui é para você Remoer Viu Não Não quero que você vá Para casa hoje O que foi mesmo Que pastor pregou Não O que eu preguei Sabe o que foi O que é que você está fazendo Com o dom que Deus Lhe deu Foi isso que eu preguei Você pode esquecer de tudo Mas lembra pelo menos Isso aqui Deixa eu ver o que o pastor pregou Não me lembro Não, mas ele disse uma coisa O que é que eu estou fazendo Com o dom que Deus me deu Aí você vai lá pensar O que é que você está fazendo Está jogando bola Com o dom que Deus te deu Está passando o dia Brincando na internet Com o dom que Deus te deu Está ganancioso demais Em busca de riqueza Com o dom que Deus te deu Meu irmão O diabo Está Trabalhando Violentamente Esses dias Para Abafar O teu Ministério Satanás Reuniu Todas as hostes Do inferno Está investindo Contra a tua vida Você está entendendo isso? O diabo reuniu Todos os demônios Que ele pode reunir Está atacando Bombardeando A tua vida Esses dias Porque ele quer Apagar O teu ministério Ele quer Ofuscar O brilho De Deus Na tua vida Ele quer matar O teu chamado Ele sabe Que não pode roubar O dom que Deus te deu Ele sabe Que não pode roubar O talento Que Deus te deu Mas ele sabe Já que ele não pode Já que ele não pode Roubar Já que ele não pode Tomar de você Ele vai trabalhar Para fazer você Parar E ficar em casa Coado Com medo É isso que ele está fazendo Você está entendendo aí? Amém? Satanás sabe Como se os demônios Estivessem lá Rapaz O que nós vamos fazer? Tomar o dom Nós não podemos Arrancar o dom A gente não pode A gente sabe que Deus não permite Mas nós temos que fazer Alguma coisa Para parar ele Para parar ela Está começando a abrir Os olhos aí Está? Ei Está? Está começando a enxergar O que é que o diabo Está trabalhando lá Para te matar? Está vendo o que está acontecendo Aí dentro da tua casa? Está vendo o que está acontecendo Aí O seu Da tua família? Está vendo aí agora Por que tanta luta E essas lutas Estão esfriando Tua vida de oração? Por que tanta coisa Está acontecendo E essas coisas Estão acontecendo Estão apagando O teu desejo De orar De ler Bíblia De buscar Deus De fazer a obra Aos poucos Você está apagando Agora você está entendendo O que é? O diabo está se irandando A Bíblia diz Nós temos um adversário E ele é o diabo E ele anda Ao nosso redor Rugindo como um leão Buscando alguém Para devorar E esse alguém É você E é eu E ele está Ao nosso De redor Procurando Nos devorar O que que Paulo está dizendo Para Arquipo? Atenta para o ministério Que recebeu do senhor Para que o compras Dois motivos Pelo menos Paulo está dizendo isso Primeiro Os cooperadores De Paulo Já eram muito poucos E Arquipo Era um deles Poxa Já são tão poucos Os cooperadores E um ainda está fraquejando Segundo motivo A obra é muito grande A Seara é imensa É enorme Nós precisamos De gente Para trabalhar Para o reino Para ganhar alma Para pregar o evangelho Arquipo Levanta A obra é grande demais Tem pouco trabalhador E você ainda Esmurece Você ainda desanima Você ainda baixa a cabeça Você ainda vai se curvar Diante dos problemas Diante das lutas Diante das tempestades Arquipo Se levanta A Seara é grande Arquipo Há muitas almas Morrendo sem Cristo Há muitas vidas Indo para o inferno Há muitas almas Sendo condenadas Mas se você Abrir a sua boca Uma delas Pode ser salva Há alguém Que vai ser grata A vida inteira A Deus Por causa de você Se você for lá E resgata ela Das portas da morte Das garras de Satanás Mas para isso É preciso Você atentar Para o ministério Que Deus tem te dado Para isso Para isso é preciso Você Atentar Para o chamado De Deus Na tua vida Não pastor Realmente Eu tenho um chamado Mas eu acho Que Deus Se enganou A gente não fala Isso as vezes Eu já falei isso Sim eu acho Que o senhor Se enganou Comigo Não falei brincando Eu falei sério Com Deus Eu não sei Se você já chegou A pensar Não acho Que Deus Se enganou Deus não se engana Lembra Quando Deus Escolheu Jonas O profeta Jonas Aquele que Deus mandou Lá na cidade De Nínive Vai lá Jonas Jonas Filho de Amitai Vai lá na cidade De Nínive Lá tem Cento e dez mil Habitantes É um povo Louco Cego Vai lá Pregar para eles Eu quero salvar Aquelas almas Aí Jonas Diz Eu hein Eu não vou não Eu vou para outro canto Ao invés dele ir Para o rumo da Barra Do Ceará E foi no rumo da Calcaia Tentou fugir Do chamado de Deus Aí Deus Podia ter dito Deixa aí O Jonas não quer Deixa eu chamar outro aqui Ô fulaninho Você quer? O Jonas não queria o chamado Você quer vir? Deus não trabalha assim Irmão Deus não trabalha Dessa forma Quando Deus escolhe um homem Está escolhido Se há um chamado de Deus Na sua vida Há um chamado de Deus Na sua vida E ninguém Nem você mesmo Pode mudar isso Nem você mesmo Pode mudar isso Jonas tentou Fuzir do chamado Pegou o navio Mas como Deus é soberano O que é que ele fez? Tempestade Vento e onda gigante O povo dos maria Lá tudo desesperado Jogando a carga fora E o Jonas lá embaixo Deitado Lá embaixo Deitado Os maria Tudo morrendo Jogando sol Rezando cada um Para Maria Para São Francisco Para o Padre Cis Cada um rezando Para o seu Deus E o Jonas lá embaixo Aí desce um camarada Lá Rapaz você está doido Está todo mundo lá Desesperado Rezando para cada um Para o seu Deus Vamos lá rezar Para o seu Deus também Aí Jonas bem caladinho Ele sem entender O que estava acontecendo Naquela tempestade Aí Jonas vai E abre o jogo Rapaz Essa tempestade aí Por causa de mim É por causa de mim Deus mandou fazer uma obra Para ele E eu fugi Eu fui desobediente Aqueles homens Pagãos Incrédulos Sabe o que eles disseram? Que homem é este Capaz De desobedecer A voz do seu Deus Irmão Quando nós tentamos Fugir do chamado de Deus As tempestades Só tentem A aumentar Na nossa vida E uma coisa É uma tempestade Que vem do diabo Irmão Gilmar Tempestade que vem De Satanás Faz igual Jesus O vento Se aquieta E massa Se acalma Ele para na hora Mas tempestade Que vem de Deus Pela desobediência Para o obreiro Que quer fugir Do chamado Meu filho Não tem oração Que faça ela parar Por quê? Se viesse do diabo Basta levantar a mão E repreender Mas está vindo de Deus Então ela não para Vai parar quando Pastor? Quando te jogar Dentro da água Igual fizeram com Jonas Pega o Jonas Joga dentro da água Pode me jogar É por causa de mim Quando jogaram o Jonas Dentro da água O mar calmou Calmou o mar Para os marinheiros Mas para Jonas Agora é que vai começar O terror Está vendo? Até as pessoas Eu sei que está fugindo Do chamar de Deus Até as pessoas Que você vai Se aproximar dela Vão sofrer a tempestade E a tempestade Vai se acalmar Lá Quando você Cai dentro da água Vai se acalmar Para elas Mas para você Vai começar O pior momento Qual? Quando o Jonas Cai lá dentro Lá vem um grande peixe Né? Uma baleia Sei lá que bicho é O peixe vem Rupo Engole o Jonas Deus mandou Vai lá Engole o Jonas Lá engoliu O Jonas Que estava tranquilo Lá na tempestade Embaixo do barco Só assoviando Enquanto a tempestade Acontecia Agora ele está Dentro daquele peixe Meu filho E ali meu irmão Está em desespero Ele está orrando Ele está clamando Ele está buscando Meu Deus Me socorre Meu Deus Me arrependo Meu Deus Me perdoa Meu Deus Me dá uma chance Meu Deus Me ajuda Aí Deus Será que vai ser Preciso Abre a boca Abre a boca Bate aqui Ô Jonas Sai daí de dentro Ah Jonas Sai Foi assim Deus diz Vai lá Joga o Jonas Lá Ele chega lá O Jonas Cai na praia Todo lambuzado De vomito De peixe Está lá Junto Está lá Junto da areia Cheio de meleca De peixe Em cima dele E cheio de areia Em cima dele Que assim Meu irmão Que negligencia O chamado De Deus O dom De Deus A obra De Deus Você está Entendendo Amém Aí imagina O Jonas Agora na praia Todo melecado Mas morto Satisfeito Deus Me deu uma chance Ele entra Dentro do mar Dá um mergulho Para tirar a sujeira Se ajeita Por ali Pega um salzinho Para secar a roupa Bagagem Ele não tem Uma bolsa Uma mala Nada Aí imagina O Jonas olhando Vamos lá Deus me livre De fugir de novo Do chamado de Deus E Jonas Vai Entra em Nínive Prega o evangelho Durante três dias E naqueles três dias Ele ganha Toda aquela cidade Para Jesus Senhor Amor 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 Era ele Que Deus Tinha escolhido É você Quem crê É você É você Que Deus Escolheu Se fosse para ganhar Muito dinheiro Estava todo mundo animado Para ganhar alma Quem ganha Quem ganha na mega sena O dinheiro se acaba O dinheiro se esgota Que você comprar com o dinheiro Na mega sena Ele enferruja Se deteriora Mas a Bíblia diz Em João capítulo 4 Quem ganha alma Está juntando riqueza Para gozar no reino de Deus Quem ganha alma Está juntando riqueza Para gozar no reino de Deus Então meu filho Já que a tempestade Passou por aí De repente Você está hoje Dentro do bucho do peixe Se for carato Te prepara Porque tem um bocado De gente que gosta De carato errado De repente Você está aí Dentro do bucho do peixe Dentro do ventre Da barriga do peixe Como é que está aí Dentro da barriga do peixe Pastor está terrível Está Ei filho Como é que está aí Agora Dentro do mar E dentro da barriga do peixe Está bom Não está ruim Pois então Atende o chamado de Deus Atende O chamado De Deus Porque enquanto você Não atender o chamado de Deus A tempestade de Deus Não vai se acabar Na sua vida Pastor e quando eu atender O chamado de Deus Vai vir problema Não vai Vai vir muitos Mas agora vai ser diferente Deus vai estar contigo Agora você vai estar Ganhando alma Vai estar glorificando Jesus Vai estar sendo perseguido Sim Mas não mais por Deus Vai estar sendo perseguido Para a glória de Deus E pelos inimigos de Deus E isso só vai trazer recompensa Galardão Para a tua vida Paulo estava dizendo lá Para o arquipo Diga um arquipo Atenta para o ministério Que recebes do Senhor Para que o compras Amados Quando o Senhor Vier Todos nós Que temos o chamado Ministério Vamos prestar conta com ele Todos nós Não tem nenhum Que vá escapar Todos Vamos ter que prestar conta Do talento que ele nos deu Sem exceção Eu espero Que essa mensagem Ela possa trazer para você O despertamento que você precisa Um talento precioso Como o teu guardado Meu irmão É triste É de doer isso É de doer Quantos homens e mulheres A obra está precisando E você aí escondido Quantos homens e mulheres De Deus A obra está precisando Deus está querendo usar E você aí Irredutível Com coração endurecido Atente para o ministério Para o seu chamado Siga a direção Do Espírito Santo Faça o que Deus Lhe mandar fazer Na obra dele Pregue o que Deus Lhe revelar Dentro da palavra Para ganhar almas Dedique-se Trabalhe Estude Mas dedique-se Ao seu chamado também Vá para a sua faculdade Vá para o seu colégio Vá para o seu trabalho Mas se dedique também Ao seu chamado Ao dom que Deus lhe deu Dedique-se Porque Paulo está alertando Arquipo Porque Paulo sabe Da seriedade Da seriedade De um ministério E Paulo sabe O quanto O Senhor Será duro Naquele dia Para com aqueles Que esconderam o talento Para com aqueles Que esconderam o seu chamado O chamado Irmão Não é apenas Estar aqui no público Pregando O chamado Não é apenas Estar aqui no altar Estar cantando Ou tocando Ou tocando algum instrumento O chamado É principalmente No nosso cotidiano O chamado O dom O ministério Deve ser exercido Principalmente No nosso dia a dia Principalmente Lá no teu trabalho Todo dia Principalmente Lá na tua casa Para com os teus filhos Para com a tua família O seu chamado Você deve exercer ele Todos os dias Em todo lugar Aonde você for Onde você estiver Trabalhe para o reino Trabalhe para Jesus E como diz 1 Coríntios 15 Acho que 58 52 58 E sejam firmes E abundantes Firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo Que o teu trabalho No Senhor Não é em vão Amém Então amados Eu vou encerrar Esta pregação Dizendo para você Obreiros Todos os obedeiros Do ministério Cooperadores Atente bem Para o chamado Que Deus tem lhe dado Para o cumprir Seja Seja atencioso Com o seu chamado E trabalhe De acordo Com o seu chamado E a todos Os demais Irmãos Você também Tem um chamado Então Pastor Mas eu não sei ainda Ore Ore a Deus Pergunte Senhor Qual é o meu chamado Eu quero saber Eu fui chamado Para que Seu O que é que eu tenho Que fazer na tua obra Qual é a obra Que eu tenho que realizar Pergunte para ele Ele vai revelar Dentro do seu coração Ele vai acender Um fogo Dentro de você Um desejo Uma vontade De fazer Algo Na obra dele E aquilo Que ele acender Aquilo É o seu chamado Não deixe Se apagar Não Esteja sempre Abanando ele Com oração E com alimento Da palavra de Deus Diário E realiza o chamado Que Deus lhe deu Viva o chamado Que Deus lhe deu E eu te digo Diante das escrituras Que Deus te dará Recompensa por isso No dia do Senhor Amém? Por enquanto Exercendo o chamado As lutas virão Os combates virão As batalhas virão Inevitavelmente Mas continue Persevere Permaneça Que no final O Senhor te recompensará Eu tenho a convicção De uma coisa Que eu não tenho Nenhuma recompensa Aqui para receber De Deus agora Nenhuma Se eu trabalho Alguma coisa Na obra de Deus Se eu faço Alguma coisa Para a obra do Senhor E se o que eu faço Me garante Recompensa Prêmio Galardão Da parte de Deus Eu tenho consciência De que não é aqui É Na volta de Cristo Pastor Mas na volta De Cristo Problema hoje Dos crentes É que a volta De Cristo Para eles Não vale mais nada Mas vou dizer Uma coisa Para você Meu irmão Eu já falei Para Deus Senhor Nem que eu seja O último No reino de Deus Nem que eu seja Aquele empregadinho Que lava todo dia O pé dos irmãos Eu quero estar lá Quero estar lá Eu não sabe O quanto é glorioso Estar no reino de Deus Só entrar no reino de Deus Já é um galardão Maior do que tudo E ainda Depois de estar lá Ainda ter mais galardões Aí É maravilhoso demais Então Trabalhe Mas não pela comida Que perece Mas pela comida Que permanece Para a vida eterna A qual o Senhor Vos dará Que permanece Que permanece Que permanece Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL